Meu povo é oficial Samsung, meu Deus a câmera tá toda torta Samsung acabou de anunciar oficialmente os preços do Galaxy A32, A52, A52 5G e A72 Dessa vez é preço oficial, lançamento da Samsung E eu acho que você vai surpreender um pouquinho dos preços, porque tá barato Enfim, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e roda a vinheta Vamos lá, vocês estão vendo aí as fotos, esse vídeo é bem rapidinho mesmo Então ó, não se esquece aí de comentar o que você achou desses preços Você acha que tá justo, você acha que não tá justo, mas vamos lá, vamos lá Os preços divulgados foram o seguinte, Galaxy A32, preço sugerido de R$ 2.399 Mas vai ser vendido por R$ 1.999 até o dia 9 de maio O que você achou? Tá barato? Não tá barato? Galaxy A52, a versão normal, sem 5G Deixa eu virar esse aqui, meu Deus, tá tudo torto aqui Eu tô gravando na pressa, gente, por favor, me perdoa Galaxy A52, vai ser vendido a partir do dia 7 de abril Ou seja, a partir de hoje, né? É, a partir de hoje você já pode comprar Preço sugerido por R$ 3.299 Galaxy A52 Galaxy A52 5G Que tem o processador, lembrando, melhor do que o A72 R$ 3.499 E na pré-venda você ainda ganha um Galaxy Buds Plus Caraca, mano! Nossa, eu achei que ia vir por mais de R$ 4.000 E o Galaxy A72 Chega por R$ 3.799 Com o Galaxy Buds Live Mano, eu tô... eu tô surpreso Assim, lógico que não é barato, meu Deus Mas o que eu achava é que esses telefones chegariam bem mais caros E chegou bem barato Não vou ficar falando das especificações aqui do A52 e A72 Clica nesse card aqui em cima Ou clica no vídeo que vai aparecer na tela final Pra você entender tudo sobre os A52 e A72 Todas as especificações e tudo mais, tá bom? Já fiz um vídeo falando sobre isso Mas o que eu já posso adiantar aqui É que o A52 5G É o melhor telefone da linha A lançado até agora, tá bom? Tem processador melhor Tem uma tela melhor de 120 Hz, enfim E aqui você ainda tá ganhando um fone de ouvido Então, gente Eu tô impressionado Samsung, o que você tá arrumando? Ontem eu anunciei aqui que vai vir um S20 FE com o Snapdragon Agora os telefones vêm com um preço de lançamento menor do que o previsto? Gente, olha só Eu não sei o que vocês estão arrumando ainda Se tá orando, se tá dançando pra árvore Eu não sei, mas continua Porque tá dando certo Enfim, gostou dos preços? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like E assiste o vídeo aqui sobre o A52 e A72 E todas as especificações Vai lá E tem um vídeo aqui no canal também Pra você ver Quanto que era que a gente tava esperando E eu tô impressionado Eu tô impressionado Tchau pra vocês